Tudo bom, pessoal? Sábado, 6 da manhã, eu já acordei mais cedo hoje. Ontra noite nós tivemos uma reunião de dois grupos juntos, de E2 e de Empreendimentos Internacionais. Eu quis juntar esses dois, que foi um debate super bacana, porque nós fizemos uma análise de dois casos e foi muito legal. Eu acho que a gente conseguiu responder muita coisa, conseguimos agregar muito valor ali de conhecimento, foi muito bacana, eu quero agradecer a todo mundo. E hoje eu tenho uma reunião, daqui a pouco, daqui a 40 minutos eu tenho uma reunião com uns clientes meus, amigos meus, que eles moram em Singapura. Então, por causa do fuso horário, vocês podem ver que está até mais escuro aqui no escritório, cheguei aqui faz 20 minutos, tenho uma reunião com eles daqui a 40 minutos, eu quis gravar esse vídeo, porque nós temos um monte de notícias extremamente importantes e atualizações aqui para vocês. Antes eu quero agradecer bastante, bastante mesmo, porque quem acompanha meu trabalho, olha, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link de um artigo que saiu no jornal italiano Opera Mundi. Eu fiz um parecer na semana passada, existe um processo, que se chama processo Condor, ele está tramitando na Itália, e ele julga crimes da ditadura militar, na época da ditadura militar no Brasil. E houve a expedição de uma carta rogatória do Ministério da Justiça Italiano para o Ministério da Justiça Brasileiro, para que fosse ouvido uma testemunha no Brasil. E essa carta foi devolvida, essa carta rogatória foi devolvida por falta de cumprimento de preceitos. Aí, a jornalista entrou em contato comigo, uma procuradora entrou em contato comigo, italiana, e um procurador brasileiro entraram em contato comigo, depois que essa procuradora entrou em contato, porque eles estavam questionando, tanto a jornalista, eu vou falar na questão só da jornalista, porque o resto virou um parecer técnico. Eles estavam questionando por que o Ministério da Justiça devolveu, houve cumprimento de formalidade, não houve, e aí eu fiz um parecer técnico em cima disso. Foi uma coisa extremamente bacana, primeiro porque eu tenho bastante laço com a Itália, eu já falei para vocês aqui, eu fui praticamente alfabetizado em italiano, então eu tenho aí uma facilidade muito grande de comunicação. Foi feito esse parecer baseado na legislação brasileira e a razão pela qual foi devolvida essa carta rogatória, assinada pela procuradora, a doutora Juliana da Silva Nogueira, que é chefe da Divisão de Identificação e Localização Patrimonial da Cooperação Jurídica Internacional em matéria penal do Ministério da Justiça brasileiro. Então ela fez muito bem, estavam questionando o trabalho dela, se houve realmente, se aquela devolução de um processo tão importante tinha sido de acordo com as regras internacionais. Eu fiz esse parecer, esse parecer saiu nesse artigo, que inclusive eu conversei com essa jornalista. e esse parecer foi muito bacana, que ele recebeu aí mais, eu recebi mais dois e-mails de colegas parabenizando pela forma com que foi feita. E também esse parecer foi, esse artigo, ele foi republicado em diversas mídias, em diversos lugares no Brasil. Ele foi republicado mais cinco vezes, tanto em sites oficiais das ordens de alguns estados, como no próprio portal WIG. Então eu vou deixar aqui embaixo para vocês, eu quero agradecer demais a cada uma dessas pessoas pela confiança no nosso trabalho, pela confiança na credibilidade que a gente tem, no estudo que a gente faz, e da forma com que a gente atua. Então a procuradora Juliana fez sim, o parecer devolveu de forma correta, porque realmente a carta rogatória não cumpria os requisitos formais legais exigidos para que seja feita e tenha validade uma carta rogatória internacional. Então eu quero agradecer, vou deixar o link aqui embaixo para vocês que acompanham. Segunda questão, processo Donald Trump, na verdade não é um processo Donald Trump, foi um processo que eu fiz um vídeo há três, quatro dias atrás, mas, obviamente, quando a gente fala, eu não gosto muito dessa história de extremismo radical, já falei isso para vocês muitas vezes, a gente tenta trazer aqui a informação de uma forma técnica e fria. Às vezes as pessoas não entendem, elas levam pelo emocional, elas não aceitam ouvir algo que não esteja em acordo com a ideia que ela tem, e ela muitas vezes critica, debate, xinga, bate boca, e ela não quer enxergar. Essa é a grande situação. As pessoas hoje estão tão radicalizadas dentro das suas próprias convicções que não importam. Mesmo se ela é de direita, não importa que a direita cometa um crime, se ela é esquerda, não importa que a esquerda cometa um crime, vai ter o hashtag LulaLivre. Então, assim, os valores reais eles deixaram de existir em razão de alguns outros valores, entre aspas, políticos. Então, quero trazer aqui para vocês, só lembrar, quem não assistiu o vídeo, vou deixar o link do meu próprio vídeo aqui embaixo para vocês, e vou deixar também um artigo, uma reportagem, dizendo quais foram as razões que a Suprema Corte dos Estados Unidos negou, rejeitou a ação proposta pelo Texas, e que veio ser apoiada por outros estados, inclusive pelo presidente da República, Donald Trump, num sentido de anular, né, o procedimento eleitoral que houve em quatro estados. Eu disse, eu não vou repetir aqui para vocês, porque eu disse lá no vídeo quais eram os fundamentos jurídicos para a negativa, tá? Eu disse lá no vídeo, olha, possivelmente vão negar por causa disso, 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 falta isso, 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 isso aqui é uma tese pirotécnica para aparecer o nome do procurador que fez, porque ele não tem legitimidade, ele não tem jurisdição, ele não tem interesse de agir, tem uma série de preceitos jurídicos que foram simplesmente colocados de lado, e eu tenho certeza que a Suprema Corte vai rasgar isso aqui. Foi exatamente o que eles fizeram, eu gostaria que vocês lessem as razões pela qual a Suprema Corte rejeitou essa ação, e obviamente eles iriam rejeitar, assim como eu havia previsto, e pelas mesmas razões que eu disse que eles rejeitariam. Por fim, uma atualização, talvez a mais importante aqui para vocês, que é a prorrogação do banimento de viagens não essenciais aos Estados Unidos, México e Canadá. Eu vou deixar aqui embaixo também para vocês no descritivo do vídeo, na descrição do vídeo, um link para vocês lerem exatamente o que acontece, tá? Esta proposta foi feita especificamente pelo México, então brasileiros que estão querendo fazer a ponte México-Estados Unidos como é que vai ser, como é que não vai ser. Este banimento de fechamento de fronteiras foi proposto pelo México, tá? O México propôs que as fronteiras fossem fechadas novamente e fossem feitas restrições de viagens não essenciais entre México-Estados Unidos, Estados Unidos-México-México-Canadá-Canadá-México-Canadá-Estados Unidos e vice-versa, tá? Até dia 21 de janeiro. Curiosamente, primeiro dia em que oficialmente o presidente do Biden vai passar a ter poder e a caneta na mão dele para começar a tomar algumas decisões. Então foi prorrogado até o dia 21 de janeiro esse travel ban. Muitas pessoas estavam perguntando se os Estados Unidos iriam abrir as fronteiras. Houve um comentário no começo da semana de que os Estados Unidos estavam avaliando a possibilidade de retirar a restrição com relação ao Brasil e está realmente avaliando a possibilidade de retirar a restrição com o Brasil. Não acredito que isso deva acontecer imediatamente. Até pela questão política que está dentro dos Estados Unidos tomou conta realmente do presidente Donald Trump. Ele vive isso hoje. Ele e os principais aliados dele eles vivem isso. é a principal decisão dele. Isso e o Covid porque possivelmente a vacinação traria aí supostamente uma força política. Inclusive ele falou uma coisa ontem que eu achei absurdo que ele falou para o diretor do FDA. Ele falou ou você aprova a vacina ou você pede demissão. Isso é um absurdo. Um diretor com tamanha responsabilidade de aprovar uma vacina está injetando dentro de você uma vacina que pode dar um efeito colateral ou pode ter algum outro problema. Não é assim que se funciona em algo de tamanha importância. Não se politiza algo de tamanha importância. Mas infelizmente como eu disse para vocês no começo do vídeo nós estamos num mundo onde a radicalização da politização se tornou algo extremamente perigoso. Quem não leu o descritivo do vídeo anterior diante de ontem que eu falei sobre essa questão das mentiras da mídia sobre as eleições americanas por favor leiam lá o descritivo vocês vão ver muitas notícias. Eu tenho colocado quase todo dia notícia nova que sai eu tenho colocado naquele próprio vídeo para as pessoas irem lá e assistirem e se interarem do que realmente está acontecendo. Bom gente é isso aí vou para essa reunião agora aqui vou me preparar para ela eu queria só trazer essas notícias para vocês tudo o que eu falei para vocês está aqui na descrição do vídeo por favor quando eu colocar algumas notícias eu vou sempre deixar na descrição do vídeo os links para vocês se informarem e terem realmente a informação dentro da cabeça de vocês e não por uma opinião de terceiros nem a minha formem a sua própria opinião aqui tá bom? Grande abraço fiquem com Deus um ótimo final de semana para vocês obrigado